Gente, segundo o governo estadual de São Paulo, de cada cinco problemas de fígado que são atendidos, né, pelo sistema público de saúde, pelo sistema único de saúde, uma pessoa tem cirrose hepática. Mas o que é cirrose hepática? De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 15% dos alcoólatras desenvolvem a doença, né, cirrose hepática. Entre 10 e 15 anos, a partir do início que ele começou a beber, começou a beber com 20, com 30, 35 já vai ter a cirrose. Mas será que o álcool é o único vilão nessa história? Nós vamos buscar para participar do programa o doutor Tércio Genzini, que é gastroenterologista e que está aqui no programa, meio dodói assim como eu, mas tem que trabalhar, né, doutor? Muito obrigada por ter vindo, viu? É um prazer. Outono, né, doutor? No seu programa não podia faltar. Aliás, o Felipe Caetano está aqui, vou chamar a atenção do Felipe, que o Felipe até deu essa nota no jornalismo do nosso programa, do primeiro transplante de fígado que tinha ocorrido na região norte, lá no Acre. Foi ele quem fez, foi o doutor Tércio Genzini. Parabéns, doutor. Muito obrigado, Florent. E que bom, né, para o povo do Acre. É, lá é um anseio muito grande porque é uma região endêmica para hepatites, tem muitas hepatites lá. Historicamente, a hepatite viral, hepatite B, hepatite C, se disseminou na região. Então, é uma luta, eles têm várias formas de tratar a hepatite, mas muitas pessoas já desenvolveram cirrose ao longo de muitos anos. E todas as pessoas de lá se deslocavam para várias partes do país. Então, iam para o sul, iam para o sudeste, iam para o centro-oeste, para o nordeste. E é um transtorno, Claudete. A pessoa larga a sua família, viaja, deixa tudo e... Às vezes dá certo o transplante, ela volta, às vezes não dá certo. É duro. E deixa de trabalhar e a família tem que ficar sustentando. Então, era um anseio muito grande e nós agora concretizamos lá o primeiro transplante de fígado. E vão acontecer outros? Ah, certamente. Já fizemos, estamos organizando uma lista local e agora os próximos doadores, a gente pega um avião, em vez da família toda vir para cá, vai um médico para lá. É mais fácil. Parabéns a você e toda a equipe. E hoje, doutor, trouxe um bonecão, que nós vamos mostrar ali, ó. O bonecão também é detonado, hein, doutor? Tá, então, é. Tá parecendo uma parte do rosto, mas é para explicar direitinho para você sobre o fígado. O álcool é o único vilão para a serrosa? Não, na verdade não. O álcool é um dos vilões. O problema do álcool é que 10 a 15% da população faz uso frequente de álcool. Isso torna, isso faz, muitas pessoas se exponham a um risco de doenças no fígado. O uso frequente do álcool, como bem colocado aí na sua leitura inicial, ele, após 5 anos, a Secretaria de Saúde citou 10 anos, mas após 5 anos, de uma ingesta de 30 gramas, que não é muito, são 3 latinhas de cerveja, são... Por dia. Por dia, dá 3, é, em torno de 3 latinhas de cerveja por dia, já expõe a riscos. Em 5 anos? Em 5 anos. Então, o álcool se torna uma das principais causas, mas no Brasil não é mais o álcool. No Brasil, a obesidade já se torna uma causa mais frequente que o álcool. Nossa, então a alimentação também é ruim, né? É, 60% da população brasileira já é obesa, e isso faz com que as pessoas tenham gordura no fígado, e a gordura no fígado também leva a cirrose. Uso inadequado de medicações, hepatites virais, tudo... Uso inadequado, o que você diz? Automedicação? Automedicação, é. Tem muitas pessoas que tomam anti-inflamatórios de uma forma inadequada, e o anti-inflamatório é um potente agressor ao fígado. O antibiótico também? Antibióticos, menos. Mas o anti-inflamatório, o brasileiro toma muito, né? Muito, qualquer dor de cabeça, anti-inflamatório, né? A mulher tem uma dor, uma cólica menstrual... Do lado que ninguém sabe o que é. É, uma cólica menstrual mensal toma anti-inflamatório. E isso pode levar também a cirrose? Com certeza, todas as cirrose... Dá para mostrar o fígado para mim? Dá, então está aqui. Então, o fígado, então, aqui é para... É, vamos explicando aí, doutor. Aqui é para ilustrar o... Então, esse é o corpo humano em tamanho natural, uma pessoa pequena, né? Então, embaixo do... Abaixo do gradeado costal direito, que é abaixo das costelas do lado direito, está o fígado. Ele é o maior órgão do corpo e ele ocupa toda essa área abaixo do gradeado costal direito e ele vai um pouquinho para a esquerda também. Ele fica acima do estômago. Às vezes a pessoa tem uma dor aqui no meio, fala, estou com uma dor na boca do estômago. Está a boca do estômago para a gente ver, a boca do estômago é aqui, ó. Aqui que ela aperta. Mas a boca do estômago é o fígado? É o fígado. O fígado está acima do estômago, né? E ele é o maior órgão interno do corpo? É o maior órgão do corpo humano. Ele pesa em torno de 2% do nosso peso. Nossa, o fígado é grande para caramba. Ele é bem grande. Uma pessoa de 70... O seu é bem maior que o meu, né? É o meu, certamente. 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 O meu fígado daria para dividir e colocar em 2 com a 10. Com certeza. Então, é assim. Então, é o fígado que ele ocupa essa posição... E daí o que é que você está tirando? Aqui é o pulmão que eu estou tirando. Então, ele ocupa uma posição estratégica, porque todo alimento que passa no estômago e no aparelho digestivo, ele é absorvido e o retorno desse sangue passa pelo fígado. Aí o fígado metaboliza, transforma em algo útil e aí o sangue vai para o coração. E a partir do coração, circula por todo o corpo. Então, o fígado é a usina do corpo, né? Que transforma tudo que entra na circulação sanguínea em algo útil. Todas as medicações, alimentos... E ele retém o quê? Então, ele é um órgão... Ele sofre com isso? Com certeza. Ele é um órgão também... Se você come muito, você fornece muito mais calorias do que você precisa para o seu metabolismo, para as suas atividades, o fígado acumula essa energia. Ele acumula em forma de açúcar e em forma de gordura. Então, as pessoas que comem demais, as pessoas obesas, o fígado aumenta de tamanho. Mas ele aumenta de tamanho não de uma forma boa, de uma forma ruim. Porque ele acumula essas substâncias que começam a interferir no seu próprio funcionamento. E começam a machucar as células normais do fígado. E essas células morrem, cicatrizam e com isso se desenvolve a cirrose. Dá para tirar o fígado? Dá para tirar o fígado. Vamos tirar o fígado aqui. Então, está aqui o fígado. Se eu corto um pedaço desse fígado, ele tem o poder de se regenerar? Ele cresce. Ele cresce de novo? Um alto poder de regeneração. E quando que o médico corta um pedaço do nosso fígado? Existe isso? Ele pode cortar? Pode cortar. Pode... Um câncer de fígado, por exemplo. Até 80%, se o paciente tem um fígado bom, ele sempre se cuidou. E teve a infelicidade de ter um câncer no fígado. Ou ele tinha um câncer no intestino que se depositou no fígado. Mas o fígado dele é bom. Então, até 80% do fígado pode ser removido. Ele fica só com 20%? Só com 20%. Esses 20% crescem e, em um período de 4 meses, ele retoma quase o volume habitual. Ele chega a 80% do seu volume habitual. O que dá para levar normalmente. E o transplante, se faz o quê? Normalmente, você tira o fígado inteiro, porque ele inteiro é doente, e você coloca um fígado saudável no local. E a única doença não é a cirrose, então. A cirrose é uma doença que retira-se, que vai a transplante? A cirrose, ela compromete todo o fígado. Então, quem tem cirrose e precisa de transplante, todo o seu fígado precisa ser retirado. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o que pode ser feito, por exemplo, de um adulto maior para um adulto menor, ou de um adulto para uma criança, é você dividir o fígado e utilizar uma parte. O transplante não precisa ser feito só com doador morto, com doador falecido. Pode ser feito com doador vivo. Você pode cortar o fígado, pegar uma parte e colocar em quem está precisando. E a pessoa que doou, em 3 a 4 meses, terá o seu fígado normal restabelecido. Mas tem que ser compatível, como outros órgãos? Sim, tem que ser compatível. O tipo sanguíneo tem que ser compatível. Só o tipo sanguíneo, né? No caso do fígado, só o tipo sanguíneo. E é feito um estudo anatômico. É através de exames de tomografia, se faz uma análise se o fígado pode ou não ser dividido. Ah, existe isso. Existe esse poder. Agora, como a gente sabe que o fígado não está bem? A dor na boca do estômago, eu já vi que não é um bom sinal, né? Porque não é o estômago, é o fígado. É o fígado. Normalmente, os desconfortos do dia a dia podem ser relacionados a doenças do fígado. Mas o fígado, como ele tem uma alta capacidade de se regenerar, os sintomas graves só vêm de uma forma muito avançada da doença. Normalmente, todas as doenças do fígado crônicas, que levam aos principais problemas, são silenciosas. Então, por exemplo, Claudete, você foi num... Um jovem foi fazer uma tatuagem e fez num local que não era um local que estrelizava as agulhas, trocava as tintas e tudo. E ele adquiriu um vírus. Ele nem percebe. Então, ele faz isso com 15, 20 anos de idade. Aos 40, de repente, ele tem um distúrbio de coagulação e hemorragia. Vai ver, ele tem cirrose. Porque o vírus age lentamente. Mas na tatuagem é possível pegar esse vírus que causa de cirrose? Com certeza. Então, são vários os motivos. São muitos motivos. Qualquer penetração de agulhas ou de contato com sangue contaminado ou secreções sexuais, qualquer uma dessas fontes ou uma manicure que não esteriliza bem os seus materiais. Olha como é perigoso. Tudo isso transmite vírus e esse vírus é silencioso. A pessoa que bebe. Nós estamos falando do alcoolismo. Porque aí, desculpa, um preconceito, né? Quando você fala em cirrose, você já pensa, nossa, aquele manguaçou todas, por isso que teve cirrose. Não é verdade. É um estigma que não é verdadeiro. Quem bebe, por exemplo, toma sua cervejinha do dia a dia e não sente nada. Em um determinado momento, a barriga enche de água e ele vai investigar, está com cirrose. Porque ao longo dos anos, a doença é silenciosa. Ela não se manifesta. Só se manifesta quando 80% da função do fígado estiver comprometido. Mas e daí? Não tem uma prevenção, um exame de sangue pode dizer se o fígado está bom. Que exame que pode mostrar se o fígado está bom ou não? Bom, é com certeza. A partir dos 40 anos, anualmente, exames de sangue, principalmente quem estiver exposto a fatores de risco, por exemplo, quem toma sua cervejinha todo dia. Ou quem teve uma tatuagem ou uma transfusão de sangue. Quem está gordinho. Uma exposição, quem está gordinho. Exames de sangue simples mostram problemas do fígado. Mas como é que é o nome desse exame? São as chamadas transaminases, né? Então tem aquele... Tem que pedir para o médico. É, o médico é TGO, TGP, fosfatase alcalima, gama GT. Isso daí é para saber como é que está o fígado. É para saber como está o fígado. Ou ultrassom também. O ultrassom é um ótimo exame para rastreamento de doenças no fígado. Mas aí tem que fazer o quê? Um abdominal? O ultrassom de abdômen superior, nós dizemos. Muitas mulheres fazem ultrassom ginecológico. É, é verdade. Ela pode, nesse momento, falar, olha, dá uma olhadinha no meu fígado, né? Tá certo. Pede lá, né? Para quem estiver fazendo. Tem um e-mail aqui. Oi, Claudete. Eu sou de Embuguaçu. Estou com esteatose. É isso? Esteatose hepática. É a gordura. Faço dieta, academia. Tomo remédio. Minha dúvida é. Por que é tão difícil emagrecer, né? Com essa esteatose? Será que ela está influenciando nisso, no emagrecimento? É a Soraia Santo. Ah, então, a Soraia, a esteatose, a Soraia, que você muito bem explicou aqui o seu caso, ela acontece hoje em 60% das pessoas obesas. Então, se você está com o seu peso acima do peso ideal, muito provavelmente você tem esteatose. Isso acontece em milhões de pessoas e poucas pessoas dão a devida importância. A esteatose, quando ela altera esses exames do fígado que nós comentamos, ela muda de nome. Passa a se chamar esteatoepatite. Então, a pessoa corre o risco de ter cirrose no futuro. Se a esteatose não altera os exames, quer dizer que ela é uma esteatose leve. Então, aí a medida é emagrecer. Não é o fígado que prejudica o corpo de emagrecer. É o corpo mais obeso que não elimina a gordura do fígado. Estar mais gordinho significa poder estar armazenando. Exatamente. O que mais tem lá dentro, doutor? Bom, aqui é todo... Aproveitar a sua presença aqui para mostrar. Aqui é todo aparelho digestivo, né? Então, é... E o pâncreas? O pâncreas fica aqui na parte atrás do estômago. Ele fica aqui atrás. Porque tem também... Esse é o pâncreas. É, transplante de pâncreas, né? Tem também. O transplante de pâncreas é feito para diabéticos, que... Diabéticos do tipo 1. Porque esses diabéticos se tornam diabéticos na infância. E o pâncreas deles para de produzir insulina. Eles são dependentes de insulina. Aí, ao longo dos anos, as complicações do diabetes podem surgir. Problemas visuais, renais. E aí, então, se indica o transplante de pâncreas. Se a pessoa tem diabetes de muito difícil controle, normalmente, a partir dos 18 anos de idade, ela já pode ser investigada para transplante. Outra que é muito operada é a vesícula. É por aí? A vesícula é a que coladinha no fígado, ó. Ah, ela está aí grudada. É essa? Verde? É. Um em cada cinco adultos, normalmente, tem... Nossa! É, muito frequente. Olha pra mim, não, que eu não quero isso. Um a cada cinco tem inflamação na vesícula? É, um em cada cinco adultos, normalmente, tem problema na vesícula e o mais frequente são as pedras na vesícula. É. As pessoas, aquela dor que vem depois da refeição, aquela má digestão, principalmente após alimentos gordurosos, porque a vesícula, ela armazena a bile. E ela é importante para a digestão... O que é essa bile? A bile é importante para a digestão de gorduras. Tá. A bile é produzida no fígado, armazena na vesícula e ela é importante para digerir a gordura. Então, quando tem uma pedrinha, a pedrinha entope a vesícula, não deixa a vesícula esvaziar a bile. Mas por que a pedrinha está aí dentro? Ela se forma por uma alteração na composição da bile. Ah, tá. Por exemplo, quem come demais tem muito colesterol. Então, o colesterol se precipita e forma cálculos de colesterol. Então, essa alteração na composição da bile... A mulher, por exemplo, após gestação. As multíparas, né? Quem tem mais do que três filhos... Hoje em dia é tão normal, né? É comum, né? E elas têm maior propensão a ter a pedra na vesícula. As pessoas obesas, diabéticas... Agora, para, voltando ao nosso de hoje, a cirrose, para uma explicação para quem está em casa. O transplante, a gente falou dele. Mas existe tratamento que possa evitar esse transplante? O que é importante? Que orientação final você deixe para o nosso público em relação à cirrose? A simples ocorrência de cirrose não é indicação de transplante de fígado. A cirrose ou a esteatose, ou qualquer doença crônica do fígado, devemos interromper o agente causador. Então, se a pessoa toma muito álcool ou come de uma forma inadequada, ela deve interromper o agente causador e, com isso, se consegue estabilizar a doença. Enquanto o fígado tiver uma boa função, essa pessoa não precisará de transplante e pode ter uma vida praticamente normal, sem, obviamente, continuar os fatores agressores. Então, a vida saudável que sempre se propõe, atividades físicas, dietas regulares, com frutas frescas, verduras, legumes, baixas calorias, caminhar sempre, essa é a melhor recomendação para evitar esse tipo de problema. Vamos devolver as peças lá para o nosso bonecão, enquanto eu agradeço. Ô, doutor, fala para a sua esposa que eu gostaria tanto de entrevistá-la aqui sobre colonoscopia. Ok. É um exame que estão pedindo muito, principalmente para nós mulheres, e a gente quer explicar, né? Dói, não dói? É difícil? Dizem que é difícil fazer. Para que serve? Quantos metros tem o nosso intestino? Tanta curiosidade. Venha, tá? Ó, o telefone de contato do doutor Tércio Genzini, é quem eu agradeço muito, que veio do EIT, o médico de São Paulo, para participar do nosso programa. Estamos aqui ao vivo. São 17 horas e 4 minutos. O telefone é 3798-9133. 3798-9133. Com o peito e tudo? Tudo certinho, né? Prontinho, tudo no lugar, né? Pronto para viajar. Pronto para viajar. Obrigada. Um prazer. Um beijo, doutor Tércio. Obrigada por ter vindo. Um grande abraço. Muito obrigada.